E aí rapaziada, ó pescaria de hoje hein, ó o saquinho, olha o que é peixe, isso sim que é peixe hein, ó notado mano, notado de peixe. E aí rapaziada, beleza? Hoje tá eu e meu pai aqui, nós vamos fazer uma massinha ó, massinha de goiaba né pai? Goiaba, hoje vamos fazer uma massa de goiaba. Massinha de goiaba, essa massinha aqui rapaziada, pra quem vai no rio, no pesqueiro, no pesqueiro então dá o maior resultado né pai? É a massa mais que eu vou usar. Pega pra caramba, massinha de goiaba rapaziada. Meu pai vai fazer aqui ó, vai mostrar passo a passo como faz rapaziada. Hoje nós vamos fazer com a própria fruta né? Cortando ela, tem que tá bem madura né pai? Bem madurinha ela, porque nós inventamos fazer essa massa, porque nós usamos muito a goiaba no anzol e nós vemos que lança e sai no anzol. Então nós fizemos a massa produzida aqui e vamos usar a própria fruta. E a goiabinha tá bem madura mesmo hein, ó. Bem madurinha. Aí agora bater ela com água né? Vamos ver se precisar né? Precisa né, senão não dá. Batei ela com água. Um pouquinho de água só. Mais ou menos na fase lá. Só no comecinho. Tem lá que informar pai. Mas ó, praticamente um meio copo de água quase. Olha lá. Ela forma um tipo um suco né ó. Fica bem pastoso mesmo ó. Vamos jogar aqui ó. Olha como que ela fica grossa. Então é meio copinha só. Ó. Ela fica bem grossa. Puxar aqui com a mão. Ó. Olha lá ó. Ela fica bem grossa mesmo. Vamos jogar aqui ó. Deixa ela... Uma parinha na mão. Olha lá como que fica. Só o creme da goiaba. É, é o creme da goiaba ativo né? Com semente e tudo. Não precisa tirar semente. Aí agora, essa ração aqui ó. É a ração de peixe. É P40 essa? Deve ser a P40. Isso aí pra tratar dos alegrinos dos peixes né? Peixe de... Olha lá. A raçãozinha de peixe. Aí a gente... A gente moeu ela rapaziada. Moeu ela ó. Já deixamos ela moída. Você na sua cidade pode até comprar ela já moída. Vende. Vende ela moída. Como a gente tinha a ração inteira. Moemos ela no liquidificador. Só que aí pra não misturar com a goiaba ali no caso que a gente moeu ela ontem. Pra não ficar tendo que lavar o liquidificador tudo. Na mesma hora pra pôr a goiaba. Virar uma pasta toda. Nós fizemos moe e moemos ela antes. Aí vamos jogar tudo aqui vai. Tudo. 200 gramas. Tem 200 gramas. Uma goiaba. Depende da porção que as pessoas vão fazer. Então, mas essa porção aqui é uma goiaba. E 200 gramas de... 200 gramas de ração triturada. 200 gramas de ração triturada de peixe. Agora ó. Vamos mexendo aqui ó. Dá uma mexidinha. Ó. Pra misturar legal. Olha lá. Na hora que misturar. Olha como que vai ficando ó. Ela vai ficar uma pasta ó. Bem grudenta mesmo ó. E não vai mais água né pai. Não. Só vai a água aí da goiaba moída. Só da goiaba. Agora né. Vamos acrescentar um pouco aí pra... Farinha de trigo e até dá liga rapaziada. Não tem um ponto certo né pai. De quantos copos ou quantas xícaras né. Não tem a quantidade não certo. É até dá liga né. Vamos jogando devagar né. Ó. Aí vai dando liga. Vai. Coloca aí. Deixa eu pegar esse nenê aqui que tá no chão. Mais um pouco de farinha. Acrescenta a mão um pouco de farinha. Ó. E a farinha vai colocando aos poucos. Na hora que você vê que tá deixando de ficar aquela grudenta na mão né. Vai soltando sozinha. Aí você vai parar de colocar a farinha ó. Você vai dando um ponto nela. Deixando ela no ponto aos pouquinhos. E vai massando. Masserando. E tá ficando bonita né. O cheiro também né. A massa é o cheiro da goiaba né. E vai mexendo né. Quase dando ponto já né. Será que vai mais um pouco de farinha aí né. Mão um pouco. Só pra endurecer mais um pouquinho massa. Mão um pouquinho. Mão um pouquinho de farinha. Tem pessoa que gosta a massa mais mole pra usar né. É depende né. Se for usar na chuveirinha. Na garabéia né. Vai um pouquinho mais mole. Agora se for no anzol. Aí tem que deixar um pouquinho mais dura né. Que nem eu uso também essa massa. Por isso que eu quis fazer essa massa com goiaba. A gente lança ela na vara. Na lança ela na boia né. Numa boinha. Ah no arremesso também. No arremesso. Então ela tem que ser um pouquinho mais dura pra ela não sair. No arremesso. E aí eu acho que ela já deu ponto hein. Ela ficou bem firme já ó. Ela tá bem firme. Já ficou bonita a massa hein. Uma massa simples. Fácil de fazer. Fácil sim. Uma goiaba inteira. 200 gramas de ração de peixe moída. E farinha de trigo até da liga. E essa massa aqui é bom que você pode fazer ela num dia pro outro ou uma semana antes. E manter ela na geladeira. Ela não estraga. Se você for pescar. Sobrar. Não quiser jogar na água no rio. Dá pra algum amigo seu que tá pescando lá no local lá. Ou desfazer da massa. Você pode tá trazendo ela e armazenar na geladeira novamente. É uma massa que não estraga né. Não estraga e não azeda. Não azeda. Uma massa ó. Ó. Ó como ficou. Já ficou boa. E ó. Uma liga. Boa mesmo hein. Fica a dica. Fica. Mais uma massa. Massa de goiaba. Goiaba. Fácil de fazer. Rápido. Simples de tudo. Pouco ingrediente. E dá muito resultado. Muito resultado. Até a próxima. Fica com Deus. Curte e compartilha. Abraço.